Você sabe o que é bolo tributário? Bolo tributário é a soma de todos os impostos que eu, você e todo mundo paga. A maior fatia desse bolo vai para a União, lá em Brasília. Outra parte vai para os estados e só uma pequena fatia é que vai para os municípios. Está cada vez mais difícil administrar o município com tão poucos recursos. Para você entender melhor, vamos imaginar que o município é uma casa. O prefeito é João, o dono da casa. Em 2003, João contratou uma funcionária. O salário era R$ 240,00. Hoje, o salário é R$ 788,00 e representa uma parte cada vez maior do orçamento da casa. João tem filhos e deveria gastar 25% do seu orçamento com educação, mas gasta 29%. Com a saúde, os gastos deveriam ser 15% e hoje está gastando 23% em média. João ainda gasta com o que seria a responsabilidade dos outros, segurança, por exemplo. A casa do João precisa de melhorias e reformas. Por isso, o João enfrenta longas viagens para a capital, onde se deslumbra com as possibilidades de crédito. Já na sua casa, João comunica a família sobre as obras. Com muito esforço, antecipa o dinheiro e contrata arquiteto, faz o projeto e atende todas as contrapartidas exigidas. Só que o dinheiro nunca chega. Para piorar, a crise vem no seu lugar. Agora, João está com o nome sujo na praça, com fama de mal pagador. Sua família está revoltada. E João se vê obrigado a dispensar a funcionária. Multiplique a situação desta casa por centenas de vezes e você terá uma ideia da crise enfrentada pelo seu município. Campanha Números da Crise nos Municípios. Saiba mais em www.crise.cnm.org.br